Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, tô jogando ovo. Vai nascer galinha dentro de casa. Meu Deus do céu, não posso criar galinha. Minho! Ai, tá me acertando. Come a galinha. Você come galinha? Ai. Pare com isso, criança. Não bota banana. Chega de bagunça. Come um galinha. Olha só, de galinha. Não quero galinha. Não quero banana. Ah! Vocês merecem aqui, ó. Vocês vão estar de castigo. Eu vou estar de castigo mesmo. Olha aqui, Gru. Ele é bem, só que tô à cama. Ele tá achando. Sai daqui, rapaz. Gru, vem aqui. Vê, Gru. Deixa eu ir ver. Quem que vai lavar esse lençol, Gru? Olha só. Infectou aqui esse lençol. Olha aqui, Gru. Meu Deus, eles estão com armas. A gente tem que tomar as armas deles. Essa câmera é toda verde. Agora tem um lado... Banana, banana. Corre, corre, corre. Corre, corre, mano. O que é essa menina aqui, Gru? Corre, mano. Corre, corre. Crianças. Crianças venham aqui. O que é que essa menina tá fazendo no quarto de vocês? Eu não quero ver minion nenhum nascendo aqui. Não quero aqui pra criação. Ah, corre, corre, corre. Mas é você que cria os minions. Como que a gente vai criar? É, idiota. Não, vocês trouxeram menina. Porra cá. Ah, ah. Esse teus filhos tão muito mal criado, Gru. A gente vai ter que achar antigo, topo roxo. Vamos ter que achar copo. Tamo sem banana, Gru. Olha aqui, mano. O que, o que, o que? Mano. Olha aqui, peixe. Esconderijo secreto do lugar secreto, meu. Caraca, esconderijo secreto, Gru. Sai daí, crianças. Isso é muito perigoso. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Você, você colocou uma placa, não entre esconderijo secreto. Oi, oi. Você é burro. Olha só, tá chovendo. Agora entra todo mundo. Meu Deus, eles pegaram nossas coisas. O que que tinha ali, Gru? Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, nós vamos tudo morrer. Olha o que que eu tenho, olha o que que eu tenho. Olha o que que eu tenho. Nossos filhos vão ser criminosos. Nossa, mano. Ai, ai, ai. Socorro. Devolva, devolva. Devolva a arma do papai. Devolva a arma. Ele pegou as balas. Ele pegou as balas. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui, criança. Meu Deus do céu, nossos filhos vão ser tudo criminosos. Eu vou fazer uma armadilha pra ele. Volta aqui. Vem cá, pai. Volta aqui. Volta aqui, criança. Vem cá, vossa. O que é essa menina aqui? Devolva essa arma. Meu Deus do céu, eles estão estragando a casa inteira. Nossa, senhora. Ai, essas crianças. Meu Deus do céu, Gru, vamos embora. Vamos deixar essas crianças aí sozinhas. Não dá nem pra passar aqui. Eu sou muito alta. Meu Deus do céu. Tá com a bala? Tá com a bala? Tá com a bala, maninho? Olha essa bagunça. Ô, menina. Me devolva esse negócio aí também, menina. Eu vou acertar essa menina. Você sacrificou a menina, Gru. Eu tenho que acertar os meninos. Meu Deus do céu. Pensando bem na tua ideia, a gente vai ter que sacrificar o Rochini. Vamos ter que sacrificar. A gente adota outro. Mano, você esconde aqui. Ele vai querer me sacrificar, velho. Aí, mano. Tá ouvindo a voz dele? Nossa. Pode atirar, pode atirar. Pode, mano. Vamos sacrificá-lo. Ele quer atirar na gente. Vamos lá sacrificá-lo. Temos que ter um plano. Eba! O que você fez, mano? Eu fui lá longe. Muito forte, mano. Vamos sacrificar ele. Vamos pegar sacrificá-lo. Meu Deus. Meu Deus, vamos chamar. Vamos chamar o Ibama, menino. Chama o Samu. Chama o Samu. Eu já não sei mais quem é quem. Essa ave é muito forte, cara. Tô vendo. Tô vendo. Estão lá em cima. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Estão lá em cima. Vem aqui. Olha lá, mano. Aqui, ó. Eles estão aqui. Vai, atira neles. Atira neles. Atira neles. Atira neles. Eita, vela. Ele me matou. Ai, ai. Ela matou. Estou do lado fora de casa. Sorte que eu tenho a poção de revivência. Eu estou no oceano, Gru. Eu preciso de um navio, Titanic. Entrei na casa. Olha onde. Olha onde a mãe. Eu estou nadando. Ela está ali, idiota. Eu estou com minha mente presa. Crianças pertinhas. Vocês vão ir para o orfanato. Mano, a gente destruiu a casa de feirão do papai. Me dá o lançador. Me dá o lançador. Idiota. Mata ele, mano. Para, Gru. Mata ele, mano. Mata o roxo. Você quer sacrificá-lo. Vai. Atira nele. Mata o roxo. Que mata o roxo. Não mata o roxo não, mas tu mata. Pega aqui, mano. Me dá a granada. Me dá a granada. Me dá a granada. Cadê você? Aqui. Pega aqui, mano. Estão me acertando. Estão batendo nele. FUJA, Gru. FUJA, FUJA. 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 FUJA para longe. Vai, mano. Pegue. Peguei. 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 Cadê ele? Matei os minions. Ah! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Onde estás, Gru? Eu fui voando. Fui voando. Nossa, dá para você ir voando. Cuxa aqui. Ele está descontrolado. O que a gente vai fazer para ele? Meu Deus do céu. Vamos ter que fugir. Vamos ter que abandonar nossa casa. Meu Deus do céu. Liga para o Xamu. Hahaha. Liga para o Xamu, Gru. Esposa. Esposa. Pegue arma de seta e mate ele. Onde está arma secreta? Está matando. Meu Deus. Onde está arma secreta? Use o comando secreto. Use o comando secreto. Comando secreto. Estou ativando o comando secreto. Comando secreto. Ele está acabando com a minha vida. Socorro. Meu Deus do céu. Ele quebrou toda a casa. Ah. Use o comando secreto. O roxo. Ela vai destruir todo mundo. Mate ele. Pelo amor de Deus. Curio. Curio. O mato. A única forma de matar ele. Onde ele está? Olha, tem uma passagem secreta aqui. Onde? Ajude-nos a amar ele. Onde ele está? Peguei uma arma. A passagem secreta. Ele destrói o mundo inteiro. Cuidado, papai. Eu vou acabar com o roxo. Eu vou acabar com o roxo. Vem comigo. Vem comigo. Temos que sacrificá-lo. Abra na porta. Vamos sacrificá-lo. A porta está fechada. Ele está quebrando tudo. Ele está quebrando tudo. Está tudo errado isso aqui. Saiu fora dos meus controles. Eu não devia ter criado o meu roxo. Eu falei para a gente não adotar isso. Falei para a gente adotar uma galinha. Ah, sou muito maluco, mano. O doutor, cadê o roxo? Ela está fora de controle, Gru. Ela está fora de si. Meu Deus, papai. Sua casa já era. Nós vamos ter que comprar outra casa, Gru. Você vai ter que voltar a fazer crimes. Pelo menos aqui está inteiro aí. O que as meninas Agnes vão pensar de mim? Pois é. As meninas Agnes não estão vendo isso. Estou todo obrigado. O menino me embogou. O menino está destruindo todo o Gru. Meu Deus, cadê? Meu Deus, eu vim parar o estelar. O roxo está vivo. Caramba, ele está vivo ainda. Por isso que a mulher perguntou. Ele está aqui embaixo, mulher. Cadê você? Encontrei algo. Encontrei algo. Pode sará-lo. Ele está comigo. Ele está comigo. Vem aqui. Vem aqui comigo, por favor. Vem aqui. Dá para o neném também. Neném é amarelinho. Vem aqui. Crianças. Ok, só. Toma isso. Olha. Ah, o que é isso? Banana. Toma isso. Não, 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 não. É maçã dourada aqui. É cenoura isso aqui. Mas vai resolver. Não resolve. Não é banana, mas resolve. Eu gostei. Eu gostei. Coma logo, criança. Mano, conseguiu. Ele não comeu a banana. Eu vou socar a banana na boca dele. Ele vai ver. Menino ficou tão alto. Coma banana, criança. Banana. Espera eu sair desse bloco que está me empolgando. A banana, ela está me deixando diferente. Eu não consigo ficar. Eu não consigo andar. Eu vou ter que atirar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos ter que abandonar. Abandonar os meninos. Eu não quero abandonar meus meninos. Mas olha que ele é fresco. Coma banana. Coma banana. Coma banana. Caramba, ele fez eu voar. Olha só a cratera que eu fiz. Ô, mano. Pelo amor de Deus, mano. Coma logo, banana. Ah, ah. Vamos começar a banana aí. Eu vou comer mais. Nham, 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 nham. Ô, papai, você tem que escorrer melhor as suas armas. Comi só a metade. Coma inteiro, coma inteiro. Ah. Vou comer mais metade. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Pronto, já é pra sustituir o efeito. Ah. Escolar o indigo. Escolar o indigo pela bagunça que você fez. Olha lá o que você fez, menino. Ah, não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele voltou ao normal, mas continua a pestinha. Saudade do meu menino. Vem cá, mano. Agora estamos ferrados. Vamos vender os órgãos para comprar outra caça. Vamos dominar o mundo. Ele tem um pensamento há muito tempo. Ah, para dominar o mundo desses trouxas aí, ó. Bru, vamos parar de criar minos. Parar de criar minos. Caraca. Vamos dominar o mundo. Ô, pai, ô, pai. Corre desse menino. Vou dominar o mundo. Corre desse menino. 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 Legenda por Sônia Ruberti